Entra ano e sai ano e essa mesma manchete volta a circular nos principais meios de comunicação de nosso país. Abre aspas. Você sabe a origem do Dia das Mulheres? Conhece a história do incêndio que deu origem a essa comemoração? Fecha aspas. Mas será mesmo que o Dia das Mulheres se originou em homenagem às mulheres que morreram em um incêndio em uma fábrica na cidade de Nova York? Na história de hoje, você conhecerá a origem desse mito. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Como todos devem saber, dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas vocês sabem por que esse dia é comemorado nessa data? Por anos nos deparamos com notícias em jornais de grande circulação que nos dizem que o Dia Internacional da Mulher foi criado após um trágico incêndio que teria matado 129 operárias em uma fábrica têxtil de Nova York. E que teria originado a data mais emblemática de luta das mulheres. O trágico evento é retratado de maneira geral, como podemos ver nesse exemplo, retirado da página 2 da Folha de São Paulo, de 8 de março de 2007. Abre aspas. Tal fato mostra as mulheres como vítimas de uma tragédia e por isso ganharam, por assim dizer, um dia para serem homenageadas. Reforça a ideia das mulheres como seres frágeis e suscetíveis às vicissitudes da vida, que em vez de conquistarem seu dia de orgulho, o ganharam após serem massacradas, mesmo que a manchete sobre o fato cite uma reivindicação ou, como em alguns casos, uma greve. A data e os fatos desse trágico dia variam de acordo com cada relato. Em alguns há uma greve seguida de um incêndio, em outros há somente um incêndio. Uns dizem que ocorreu em 1857, outros em 1908. A historiadora René Cote, e aqui eu cito a dissertação de Adriana Jacob Carneiro para me referir a René, Após uma busca por vestígios do incêndio nos arquivos das mais prestigiadas universidades norte-americanas e europeias, sem ter encontrado qualquer rastro da existência de uma manifestação com tais características em nenhuma cidade dos Estados Unidos, nem em 1857, nem em 1908, afirma que nenhuma dessas versões é verdadeira. Abre aspas. Ou seja, para René Cote, Além de serem falsas essas versões, existe uma disposição em apagar a verdadeira origem desse dia. Mas por que surgiu essa teoria do incêndio? Segundo Adriana Carneiro, abre aspas. Uma importante referência para desvendar a teoria do incêndio é o trabalho da historiadora Mary Jo Beale, especialista no movimento estadunidense de mulheres socialistas. Ela estudou o incêndio da Triangle Shirtwaist Company, acontecimento de extrema importância para a história contemporânea dos Estados Unidos. Sua importância, porém, não está associada à origem do Dia Internacional da Mulher, que seria comemorado pela primeira vez poucos dias antes da tragédia, mas por causar a morte das operárias que dois anos antes haviam protagonizado a primeira greve realizada exclusivamente por mulheres na luta por melhores condições de trabalho. Esses dois fatos, o incêndio da Triangle Shirtwaist e a greve, são importantes pistas para compreender a confusão em torno das origens do Dia Internacional da Mulher. São ainda pontos de partida fundamentais para a busca da real origem da data, que tem sua fonte em um país e em um acontecimento muito distinto daquele que a mídia costuma mostrar. Fecha aspas. Assim, descobrimos que houve um grande incêndio e uma grande greve de mulheres no início do século XX, mas que foram eventos sem ligação direta entre eles e nenhuma ligação com o dia 8 de março, e nem com as datas normalmente citadas nos jornais, pois o incêndio aconteceu em março de 1911 e a greve em 1909. O incêndio na Triangle Shirtwaist Company foi um evento trágico que teve início quando um funcionário jogou um cigarro ainda aceso em uma lata de lixo cheia de papéis. Como essa era uma fábrica têxtil, cheia de tecidos e com muito óleo, que servia de lubrificante para as máquinas, o incêndio se espalhou rapidamente. Mas o evento só foi trágico por negligência dos donos da fábrica, que segundo testemunhas, trancavam as portas que davam acesso às duas únicas escadas de incêndio para evitar que os funcionários saíssem mais cedo do serviço. Ao todo, 13 homens e 123 mulheres morreram nesse incêndio. Os donos da fábrica foram indiciados por homicídio culposo, mas o júri os declarou inocentes da acusação. A defesa argumentou que não era possível provar que eles tivessem mandado fechar a porta, que poderia ter sido trancada por alguns operários enquanto tentavam escapar. Como já mencionamos, o dia 8 de março e os anos de 1857 e 1908, os mais comumente mencionados em matérias jornalísticas, não coincidem com a data da tragédia na Triangle Shirtwaist, que ocorreu no dia 25 de março de 1911. Quanto ao ano de 1857, segundo Adriana Carneiro, abre aspas, a hipótese levantada por algumas pesquisadoras é a possibilidade de uma associação com o ano de nascimento de Clara Zetkin, a revolucionária que, como veremos adiante, propôs a criação de um dia dedicado à luta pelos direitos das mulheres de todo o mundo. Fecha aspas. O incêndio acabou sendo um evento traumático para a sociedade e muito por ter vitimado mulheres conhecidas na época. Aquelas que haviam participado de um grande evento ocorrido dois anos antes, a greve geral do setor têxtil, também conhecida como o levante das 20 mil ou o levante das 30 mil. Como diz a pesquisadora espanhola Ana Isabel Álvares Gonçalves, abre aspas, com duração de 13 semanas e resistindo a uma frente unida de empresários, juízes, advogados e policiais, essa se tornou a greve mais importante já realizada até este momento, envolvendo apenas mulheres trabalhadoras. Foi também uma resposta àqueles que afirmavam que as mulheres eram incapazes de se organizar e, portanto, o movimento operário não podia contar com elas para enfrentar uma luta longa e dura. Fecha aspas. A greve começou em 27 de setembro de 1909 e foi encerrada em 15 de fevereiro de 1910, sem nenhum acordo. Se a empresa tivesse atendido aos pedidos dos trabalhadores, o incêndio do ano seguinte talvez pudesse ter sido evitado. Resumindo, o que pudemos ver até agora foi que todos os eventos aconteceram na cidade de Nova York, as protagonistas eram mulheres, o incêndio foi acidental, ou seja, não premeditado, e uma greve de mulheres em busca de melhores condições de trabalho começou dois anos antes do incêndio. Mas nada disso tem a ver com a origem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Quando então começou a ser comemorado o Dia Internacional da Mulher? Segundo Adriana Carneiro, o Dia Internacional da Mulher possui um antecedente histórico, ou Woman's Day, Dia da Mulher, que as socialistas dos Estados Unidos comemoravam desde 1908, com o objetivo de reivindicar o direito do voto para a mulher. A realização do Woman's Day representou o compromisso oficial do Partido Socialista americano com o sufrágio feminino. O Comitê Nacional da Mulher, que integrava o partido, organizou o evento, realizado pela primeira vez em 28 de fevereiro de 1909. Devido ao sucesso da ação, ficou definido que o Woman's Day seria realizado anualmente, sempre no último domingo do mês de fevereiro. Esse foi um dos marcos da primeira onda do movimento feminista, que ficou marcada fortemente pela luta em favor do voto. É esse contexto de reconhecimento do direito ao voto que inspira a criação do Dia Internacional da Mulher. Podemos dizer que a ideia de um Dia Internacional para as Mulheres toma forma em 1910. Foi durante a segunda Conferência de Mulheres Socialistas, realizada em Copenhagen no dia 26 e 27 de agosto de 1910, que a alemã Clara Zetkin, dirigente do movimento socialista alemão e principal liderança do movimento internacional de mulheres trabalhadoras, propôs a criação de um Dia Internacional para promover a luta pelo voto feminino. Nesse momento, foi decidido que o primeiro Dia Internacional das Mulheres seria comemorado em 19 de março de 1911. E, mais uma vez, eu cito Adriana Carneiro para explicar a escolha dessa data. Abre aspas. A data, como afirma Alexandra Kolontai no texto Dia Internacional das Mulheres, não foi escolhida ao acaso. Durante a Revolução de 1848, em 19 de março, o rei Guilherme I da Prússia reconheceu pela primeira vez a força do povo armado e cedeu diante da ameaça de uma insurreição do proletariado. Entre as várias promessas que ele fez, e que posteriormente não cumpriu, estava o direito ao voto das mulheres. Fecha aspas. O dia foi muito comemorado em diferentes países e cada um deles estipulou sua data. Mas em 1914, devido a uma proposta de mulheres alemãs, o Dia Internacional das Mulheres foi celebrado pela primeira vez, no dia 8 de março, na Alemanha, Suécia e na Rússia. Sem que se saiba ao certo o motivo da escolha dessa data. No entanto, a continuidade dada a essa data tem motivos bem claros. E isso é o que vamos saber agora. A escolha de dar continuidade oficial ao dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, aconteceu na Rússia, em 23 de fevereiro, o que corresponde ao dia 8 de março, no calendário gregoriano. Como assim? Alguns de vocês devem estar se perguntando agora. A Rússia tzarista utilizava o antigo calendário juliano, que registra 13 dias antes que o calendário gregoriano, utilizado na maior parte do mundo até hoje. Dessa forma, o dia 23 de fevereiro, no antigo calendário, correspondia ao 8 de março. Por isso também que a Revolução de março de 1917 é chamada de Revolução de Fevereiro, e a ocorrida em novembro de 1917 é chamada de Revolução de Outubro. Mas voltando ao que aconteceu na Rússia, no dia 7 de março de 1917, as mulheres de Petrogrado saíram às ruas em protesto contra a escassez e os preços altos dos alimentos. Logo em seguida, se uniram a elas a soldatki, esposas, filhas e irmãs dos soldados que estavam em guerra. À medida que percorriam as ruas, o número aumentava com as operárias das oficinas e das fábricas e as donas de casa. No dia seguinte, o número de mulheres ultrapassou 190 mil. Além disso, reivindicavam o retorno de seus maridos das trincheiras. O protesto das mulheres trabalhadoras parecia tão ameaçador que as forças de segurança tesaristas não arriscaram a agir para reprimi-las, como fariam normalmente, e observaram atônitas o povo se juntar a elas. O dia 23 de fevereiro já era considerado o Dia Internacional da Mulher na Rússia, e pela manhã, as operárias testes e diversas fábricas abandonaram o trabalho e solicitaram que os metalúrgicos apanhassem a greve. Como viram que se tratava de uma greve de massas, não havia outro remédio senão fazer com que todos descessem à rua e tomar a frente do movimento, incluindo bolcheviques e mencheviques. Ninguém poderia imaginar que aquelas mulheres dariam início à Revolução Russa, de fevereiro de 1917. Foi a partir desse evento que, segundo Adriana Carneiro, o dia 8 de março passou a ser considerado um marco na luta pela emancipação feminina e durante a Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, realizada em Moscou no ano de 1921, é feita a proposta de perpetuar o 8 de março como data de celebração oficial do Dia Internacional da Mulher. No entanto, devido a mudanças na condução da política stalinista em relação às mulheres, que em um primeiro momento foram chamadas ao trabalho, mas logo após relegadas ao papel de mãe e doméstica outra vez, o Dia Internacional da Mulher mudou seu significado e sua verdadeira origem começou a ser deturpada. Na edição de 20 de novembro de 1936, o jornal The New York Times publicou matéria em que destacava a mudança de caráter da comemoração, que perdia o seu significado político. A exaltação do trabalho das mulheres nas fábricas cedeu lugar à entrega de presentes às mães, a exemplo de flores. Em decorrência da conveniência aos interesses do poder no período, o caráter revolucionário da data e seu conteúdo emancipador foram se esvaziando. Os verdadeiros motivos pelos quais esse mito do incêndio foi perpetuado talvez não sejam tão fáceis de explicar e por esse motivo só podemos especular aqui. Mas a pesquisadora Adriana Carneiro nos apresenta alguns indícios de onde ele começou a ser firmado. Abre aspas. Ao lado dos meios de comunicação, organismos oficiais contribuem com a consolidação da versão da tragédia de 1857. Em 1977, a Unesco reconhece oficialmente o 8 de março como o Dia da Mulher, em homenagem a 129 operárias queimadas vivas. No ano de 1978, é a vez do prefeito de Nova York, na resolução número 14, de 24 de janeiro, reafirmar o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. No documento, cita expressamente a greve das operárias de 1857 por aumento de salário e pela redução da jornada de 12 horas diárias de trabalho, e mistura essa greve fictícia com a greve real que começou em novembro de 1909. Para além da simples distorção dos fatos históricos, o que por si só já constitui um sério problema, há um aspecto que diferencia fundamentalmente a participação das mulheres nos dois episódios. No incêndio da Triangle Shirtwaist, a mulher é uma vítima da opressão dos patrões, ou da polícia a depender da versão, e do fogo. Seu protagonismo é o das sofredoras e oprimidas que se tornam heroínas porque, graças à sua tragédia, contribuíram para a transformação de uma realidade e a conquista de direitos para suas iguais. Já nos protestos que deram início à Revolução Russa em 1917, as mulheres ocuparam uma posição de protagonismo ativo, e não de vítimas. Foi delas a decisão de ir às ruas, mesmo contra a opinião dos líderes do movimento operário, que haviam previsto apenas uma mobilização nos moldes tradicionais para aquele Dia Internacional da Mulher. Foi delas a coragem de enfrentar a tropa do Tsar e o estímulo de levarem consigo para o protesto nas ruas os trabalhadores que não estavam nos campos de batalha. Encoberto, o fato deixa de mostrar a participação política das mulheres para a construção de uma revolução que tem papel importante para a história mundial. Essas mulheres não foram vítimas. Ao contrário, tornaram-se heroínas reconhecidas por seu protagonismo, sua decisão e capacidade de mobilização. Considerar a Revolução de 1917 como a origem da decisão de perpetuar o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher é colocar as mulheres em uma posição que é diferente daquela decorrente do incêndio na Triangle Shirtwaist Company, apesar de reconhecermos a importância desse episódio trágico para a conquista dos direitos dos trabalhadores. Fecha aspas. Eu encerro esse episódio com a seguinte pergunta. A quem interessa a ocultação da verdadeira história do Dia Internacional das Mulheres? O Dia Internacional das Mulheres?